Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Eu recebo o Pedro Dafico, que é um analista da NPI que escreve junto comigo nos relatórios. Vocês conheciam ele? Então tá aí, olha aí, Pedro, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer impalabriável estar na sua presença. Nossa, e depois dessa palavra eu vou ter que dar o Google aí o que é impalabriável que vocês vão encontrar aí. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que vocês sempre nos questionam, né? A questão da alavancagem. A gente fala aquela história, pessoal, gestão ativa é uma premissa da alavancagem. A gente vai tentar explicar isso um pouquinho melhor pra vocês, que muitos de vocês realmente se preocupam e com razão, e nós pontuamos dessa forma. Pedro, vamos começar, como diz na nossa terra, começar do começo. Começar do começo. Vamos começar do começo. O que é gestão ativa de portfólio? Bom, na prática, gestão ativa nada mais é do que você fazer uma gestão, como o próprio nome diz, gerenciar aquele portfólio entre compras e vendas. As compras você vai buscar sempre ali o melhor retorno, uma melhor localização, maximizar, aumentar, né? A diversificação interna da carteira daquele fundo. E, no lado da venda, é tentar fazer uma compressão de cap, né? Você vai tentar maximizar o retorno daquele investimento com o ganho de capital e, com isso, trazer TIRs, né? Taxa interna de retorno, robustas para os investidores. Lembrando que a TIR, para investimentos de tijolo, né? Antes, acho que você ia falar sobre isso, acaba que fica um pouco diferente do que quando você está recebendo aquele rendimento mensal, porque a inflação no tijolo, ela não transita diretamente no caixa, né? O seu rendimento, ele é reajustado, o aluguel, ele é reajustado anualmente pelos índices inflacionários, só que, quando dá venda, a transação, ela independe do índice inflacionário. Claro que vai ter uma correção ali, serve de parâmetro para as negociações ocorrerem, só que o que importa... É o mercado que vai ditar, né? Exatamente, o que importa é o mercado. E venda para os dois lados, né, Pedro? A gente pode ter, talvez, uma venda que ela esteja acima do patrimonial, acima do último lado de avaliação, teve, quando você considera a data da compra e a data da venda, uma venda acima da inflação, mas também pode acontecer ao contrário. Por isso que é importante você ter sempre esse contexto de que gestão ativa, e a TIR, a taxa interna de retorno, ela tem um ciclo, e ali é onde você vai ter realmente elementos para avaliar se realmente ela foi positiva ou negativa. Exato. Então, a TIR, você tem que avaliar desde o investimento inicial, tudo que você está recebendo durante o período de investimento e quando dá a conclusão do investimento. Porque aí você tem elementos suficientes para saber se a TIR naquele período vai superar um índice de referência, que seja uma inflação, que seja um índice fixo, impovespa, enfim, qualquer índice que você esteja comparando. E no meio do caminho, entre compras e vendas, você vai ter novas emissões, em que você vai direcionando o portfólio para ampliação da tese, complemento de tese, etc. E aí surge uma coisa interessante, né, Pedro? Porque você está falando de compras e vendas e emissões no meio do caminho. E essas emissões no meio do caminho vai fazendo com que o fundo fique com diversos ciclos, né? Então, por exemplo, um fundo que comprou um imóvel há cinco anos atrás é diferente desse mesmo fundo que fez uma emissão agora há pouco e comprou nesse momento do ciclo. Então, por isso que você tem que colocar sempre o fundo imobiliário na perspectiva da perpetuidade, né? Exato, porque dentro de uma carteira que é minimamente diversificada, ela vai conter diversos ciclos internos. Então, por exemplo, esse ativo de cinco anos atrás, ele pode ser que já tenha cumprido o seu papel dentro daquela carteira, você pode vendê-lo, extrair valor e o que você está comprando agora, você deixa para fazer esse movimento lá na frente. Perfeito. E aonde entra a alavancagem nessa história toda? A alavancagem vai entrar numa situação em que a alavancagem, como todos vocês sabem, ela tem um serviço de dívida, de pagamento ali, que transita na demonstração de resultado ali mensal, mas você também tem a amortização, que é a redução do saldo devedor, que tem um calendário, um cronograma para ser cumprido. O fundo, ele pode fazer novas emissões de cotas, captar recursos para fazer essas amortizações, ele pode também reter 5% do resultado semestral, isso ele pode fazer, se precisar mais do que isso, ele tem que chamar uma assembleia, mas não vamos chegar nesse caso extremo aqui agora para a gente não fugir da linha aqui didática, mas aí que entra a gestão ativa, porque você pode vender um imóvel e, o que pode acontecer, Pedro? Você vende um imóvel, recupera o valor principal que foi investido, esse valor principal você pode amortizar a alavancagem, reduzindo e otimizando a estrutura de capital, e o lucro excedente, se houver, é distribuído. E muita gente fica preocupada, Pedro, queria ouvir sua opinião, fala assim, qual é o valor? Mas então não compensa, porque vende, um imóvel que foi comprado a 100 milhões, ele foi vendido a 120, os 20 milhões ali é o valor de capital, 95% você pode distribuir, os 100 milhões volta para o caixa, que você pode amortizar ou fazer outra destinação, mas aí não é legal, porque há 5 anos atrás, esses 100 milhões comprava alguma coisa e hoje já não comprou mais, mas aí que entra, fundo imobiliário o dinheiro não tem carimbo, vai juntar com o caixa, vai juntar, e os 20 milhões, vai fazer uma nova emissão, e os 20 milhões que você recebeu como lucro, sim, você pode gastar, sim, você pode usufruir, tudo bem, mas você pode fazer o que também, Pedro? Reinvesti-lo. Ou seja, o reinvestimento vai dar essa proteção também. Exatamente. E uma coisa que é importante ponderar é que recentemente a gente tem visto novas operações de aquisições que talvez nos preocupe na margem, que é o seller's finance, que é o comprador faz uma nova aquisição de forma parcelada. Isso significa na prática, vamos supor um fundo comprou um ativo de 100 milhões, pagou 50 milhões agora, vai receber o fluxo de caixa 100%, integral, já vai transitar no caixa, vai majorar ali o rendimento, só que ele tem mais 50 milhões para pagar lá na frente, uma parcela bullet. Aí a questão fica e fica, como que vai estar o mercado lá na frente para fazer esse pagamento? Ele vai fazer uma nova emissão, ele vai vender algum outro ativo, ou ele vai bater um caixa ali. Ou ele vai bater um caixa, vai fazer uma estrutura de caixa para poder fazer esse pagamento, vai negociar um CRI, que seja estruturar uma operação para fazer esse pagamento, enfim, é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Por isso que, se a gente voltar no começo da pergunta, gestão ativa, como o Pedro começou a explicar, a vantagem da gestão ativa é você ter mandato para ter essa liberdade e você ter um portfólio que tenha ativos líquidos para que você, no limite, não passe calor e você tenha opcionalidades dentro do próprio portfólio. Por isso que a gente entende que fundos grandes normalmente vão trabalhar com 5%, 10% em caixa. Então, um fundo de 3 bi, ele vai ter invariavelmente ali 150, 200, 300 bilhões de reais. Então, dificilmente, numa situação como essa, ele vai ter um calor ali diferente. Então, por isso que fundos, eles vão crescendo, eles vão se sofisticando, eles vão criando mais opcionalidades, vão tendo, gerando vantagens adicionais aos investidores que muitas das vezes, no curto prazo, você não enxerga, mas ali na frente você vai perceber uma grande diferença daqueles fundos que têm menor espaço para se criar uma alternativa dentro do próprio fundo, dentro da própria tese. Certo, Pedro? Exato, certíssimo. Então, tá. E tudo isso que nós falamos, se você virar de cabeça para baixo, você vai encontrar questões negativas, uma alavancagem talvez um pouco mal feita dentro de um fundo que tenha mais risco de vacância, de deslocatagem. Com imóveis mais delicados, que ele não tem tanta liquidez. Mais frágeis, né? Mais frágeis. O custo da dívida, por exemplo, muito alto, que vai onerar a despesa financeira. que vai zerar, você vai ser capaz até de zerar o spread que ele tinha na hora que ele foi, que ele estruturou a compra. Exatamente. Porque quem estrutura uma dívida normalmente está tendo o custo da dívida, ainda está ganhando um pouquinho, recebendo aluguel e pagando. Mas, de repente, se inverte, você começa a perder um pouco dessa receita e esse custo da dívida fica muito alto dentro da composição. Certo? Certíssimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que sempre vocês perguntam. Eu acho que esse vídeo aqui vai gerar um valor aí interessante para todos vocês porque é um conteúdo que dificilmente vai se mudar muito dentro daquilo que se propõe porque a gente sempre vai poder puxar esse vídeo para vocês aqui que é algo de extremo valor considerando aí para o futuro. Então, compartilhe com os amigos de vocês, guarde esse vídeo, compartilhe, deixa sempre ele guardado. E quando você tiver dúvida ou quer alavancagem, gestão ativa, você resgata esse vídeo aí que você tem certeza que vai gerar muito valor para vocês. E para você que gosta de fundos imobiliários, nós temos a assinatura Sunofis. Eu vou dizer para vocês, ó, radar semanal, relatório com análise da carteira, com recomendações das emissões com viés e tem mais também. O que mais, Pedro? A gente tem uma carteira recomendada, uma lista de fundos alternativos e também a gente tem plantões de dúvidas semanais com a presença ilústria do professor Baroni. É isso aí, pessoal. Muitas informações. E essa assinatura Sunofis ela é feita especialmente para você que quer acumular renda para que você possa ter ali uma aposentadoria mais tranquila. Tá bom? Tem como cortar a falar. E a presença ilústria do professor Baroni. Aí você continua, aquele lá. Porque saiu errado. Pedro, obrigado. Obrigado, Leo. Tá bom? Obrigado pelo convite. É isso aí. E vamos lá. Ó, mais uma vez, tem na descrição do vídeo aqui sempre informações legais para vocês. Um grande abraço, até a próxima e valeu! Valeu! E aí Abertura